A CIDADE NO BRASIL 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 Osurris a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Outro bife Olha aqui Estou com uma fome Falta o palito, né? Na próxima Chá suíço Queijo italiano E doce francês Doce sica Arisco Olha lá Madame Não é fotografia, não se preocupe A lâmpada é forte Sorria Tudo bem, madame? Então está bem Está muito serviço aí? Não Fazer o quê? Fazer o quê? Fala que tá aqui, você vai embora O que é isso aqui? É inverno já, com esse calor? É, né? Uma casinha aí Uma casinha aqui? Que legal Vai brincar de boneca aqui? Vai, você vai entrar Vai, vai, deixa amanhã Assim Hum, que delícia É bom, né? É bom, sim Ardidinha Faz bem Vai comendo Vai comendo Essa tolita é muito boa De repente Porque isso aí É perigoso, né? Não é muito boa Isso é picante, não É, mas não pode ser picante, não É, mas não pode ser picante Não vai ficar com a comida Do africano, né? Sabia, Tio? É É Comida de africano Essa aqui? É É Eles sempre vão estar aqui É, porque lá no Rio Eles comem bem Isso aqui Eles não fazem assim Bonitinho A mesma De De carinha seca Costelinha Lá era só um cozinho Lógico No meu bairro Lá Onde eu moro No resíduo Sim, senhor Lá O cara respeita ele Lá Poder deixar a porta aberta Não entrar É assim? Parece um gatão É, meu É É Que aquele palito As produtos As flameta Preto e vermelho Nossa Assombração O cara do galinho A cara O cara do homem é beca 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 Eu acho que é verdadeira dele Ah, como é? Ah, mas a gente vai mais mal O que? O que? O que? O que? Eu quero me cabra O que sombra Você estava arrumando Cojado Antes que você está sonar Ele não vai falar Pai Que é capa Ele não vai Corta Tá pergando agora? Tá Vamos tomar uma foto E pega o som lá A voz Perfeita Canta uma música Não entendo nada E outra dessa Alguém pegou o tênis Que não serve mais pra ela É ela que pediu Pai Você trocou os tênis assim Você colocou dois Desse aqui Desse aqui Não é possível E a Glaucia levou um tombo Glaucia, não mexe aí não E a Glaucia levou um tombo De parte Se pronta Ele vem trazendo pedra Por aqui, pode? Pode sim Pode não deixar eu sair com as pedras Michelle Pode deixar aí Pode deixar aí Tô deixando uma bonita pra você Ele deixava o rosto dela Tudo vermelho da barba Onde você tá, seu Osvaldo? Onde você tá, seu Osvaldo? Tô na Ilha Sorteira Prainha da Ilha Sorteira Meio dia e quarenta Não é oito e trinta e oito Peraí, a vovó vai pegar aqui No bar do Osvaldo é só No bar do Osvaldo é só Tem formiga aí, por isso A vovó não quer que vocês vão lá Que pãozão, neném Ó, pãozão, hein? Piquenique? Esse é o original piquenique Segura aqui a porta Ah, é Tá filmando? O que você tá mostrando Tá filmando Vai daí, Lívia Tá Ele mexe muito com a máquina Eu tô vendo ela Só tô pegando ela todinha Ó, agora eu vou Não tem rec Tá o rec ainda Tá filmando? Tá Não gostou? Não, eu comi bem Tem, tem Tá Carvalho Alasão upaupaupaupa Carvalho na alasão Olha a palma que foi parada Zira, procurando florzinha, Zira, vai fazer o que atrás do matinho aí? O que é que você foi fazendo no mato? No mato Maria, Zira, o que é que você foi fazendo no mar? Nossa, que cavalão forte! Mais aqui a mamãe! Quem que é essa daqui? Sumiu, apareceu, sumiu... Tchau! 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 Tchau!